Estamos ao vivo, meus senhoras e senhores, nesta segunda-feira maravilhosa, eu carequíssima, carequíssimo, estamos ao vivo, mais um Papo Arte, começando, esperar o povo entrar, Dieguinho já está presente, Moni Buxala, e aí Moni, tudo bem? Bora, valeu, vou acendando para o povo aqui, Gilmara, zero já entrando, todo já tá, que tá, deixa eu chamar o Dieguinho, que hoje as leituras são foda, são boas, convenientes com o que estamos vivendo. Oi, Gilmara, tudo bem? E aí, Dieguinho? E aí, tudo certo? Ah, minha luz não tá boa, vai lá, vai acender aí. Ixi, tudo bem comigo, Moni? Ó, mandei lá pra tratar as coisas, agora se virem aí com o material, mandei um monte de tralha pra ela colocar no site lá. Pra quem não sabe, estamos criando o site da nossa peça, que eu e o Diego estamos fazendo Vagabundos de Plantão, logo mais, teremos um site com materiais exclusivos dos atores, do nosso processo, que a gente tá trabalhando, inclusive, na pandemia à distância. Então, em breve, vocês vão poder saber um pouco mais desse projeto maravilhindo que estamos envolvidos, ok? E aí, Dieguinho? Tudo bem? E aí, tudo certinho? Coloca o fixado aqui pra galera. Ah, verdade. Verdade. Deixa eu botar nosso filtro, enquanto isso, pra gente poder, vamos esperar o povo chegar. Boa tarde a todos que estão entrando. E olha lá, eu botei o filtro errado. Aqui. Deixa eu dar oi pro pessoal que tá aqui. Vai, Danilo, e aí que eu tô fixando. Vai lá. Ai, Neves. A Moni já tava aqui. Gilmara, beijo. Camila, beijo. Aleixo, beijo. O Zero, beijo. Borba, beijo. Zigmarley. Zigmarley, meus queridos. Marília. Você viu, Diego, que eu fui só, eu só fui cortar um pouquinho meu cabelo, acabei careca, ó. Você cortou? Como é que você cortou o cabelo nessa quarentena, meu amor? Máquina, né, em casa. O meu tá horrível. Tem máquina, né, em casa, né, senhora? Ah, não, vou passar a máquina no meu, não. Não vou, não. É, de repente não é jogo, né? De repente não é jogo, me chegou também, sejam todos bem-vindos à Live Papo Arte. Hoje a gente vai ter a leitura aí desses trabalhos, desses conteúdos do filme Cidade dos Homens, Olhos que Condenam e Green Book. A gente resolveu trazer pra vocês esses trabalhos, esses conteúdos, em função dos acontecimentos dos últimos dias, né, pessoal? A gente não pode ficar, a gente não pode não tocar nesse assunto, infelizmente, um assunto tão delicado e tão absurdo, né, Igor? É, e como a gente gosta de unir as coisas de uma forma não pesada, apesar de o assunto já ser muito sério, mas a gente não quer, enfim, trazer uma forma pesada pra nossa live, a gente escolheu três leituras de conteúdos de filmes interessantes pro momento. Então a gente vai ler, a gente vai fazer as cenas e quem não assistiu algum desses filmes, ainda vou falar de alguns outros aqui, mas quem não assistiu depois vai assistir, porque é interessante pra gente entender um pouco esse universo que é bizarro, que culmina nas atitudes que a gente vê hoje, né? Então é legal entender um pouco o contexto da parada, né? Pra gente poder ter opinião, pra gente ter nem que saber o que acontece no mundo, né? Porque tem muita coisa que a gente, que é, que nos é distante e que a gente não tem noção realidade, a verdadeira noção da realidade. Então é isso, escolhemos três leituras que vão nessa linha, nesse assunto, pra depois vocês assistirem. Cidade dos Homens vocês já devem ter assistido. Olhos que Condena, eu já falei muito aqui na live, que é uma série do Netflix que foi premiadíssima por ser uma história real e por ser tão bem produzida, tão bem retratada, é uma minissérie de quatro episódios, tem uns 70 minutos cada um, e é muito interessante. E o filme Green Book, que foi indicado em várias áreas do Oscar, se não me engano, se não me engano, de 2017, e que o Maharsla Ali também até ganhou melhor ator coadjuvante, que é também uma história real sobre o motorista do personagem do Maharsla Ali, que é o Ali, que é um pianista, enfim, negro, na época que os negros ainda tinham hotéis só pra negros, os hotéis não podiam sentar à mesa com os brancos, entrar em estabelecimentos, enfim, toda aquela zona que a gente sabe que existiu. E ele era um famoso pianista da época, e mesmo assim tinha N barreiras, enfim, ele tinha um motorista, e o filme é a vida desse motorista, dessa relação. Então é bem importante, bem legal, assistam depois quem não assistiu, e vamos às leituras, vão ser gostosas. Vão ser gostosas. E aí, vocês fiquem aqui com a gente, espero que eu tenha prestado muita atenção no que o Igor falou, que foi muito importante, e o que a gente vai debater aqui também vai ser. Olha só, vamos dar um oi aqui pras pessoas que chegaram. Me, vamos ver quem mais. Odraud, eu não sei como é que fala. Robertinho, Betinho, Antunes. Ixi, Arisa. Gilmar, Robertinho. Vamos lá, então. Então a gente traz, óbvio que a gente tem que entrar nesse assunto, por isso que a gente estava aqui comentando, muito importante o que o Igor acabou de dizer, mas a gente também traz conteúdo e informação pra vocês. Então, vamos começar hoje... Como sempre, né? Como sempre, vamos começar hoje com uma agenda de lives. A começar pelas lives de hoje. A gente tem hoje, na segunda-feira, Christian Boudou, às 19h, no YouTube. Gabriel Moraes, às 20h, no YouTube. E Lace Marinho, às 20h, também no YouTube. O que eu ia comentar com vocês, tem o Instagram de um amigo meu que hoje está de aniversário, Victor Camarote, arroba Victor Camarote. E a partir das 9h da noite, ele vai estar fazendo uma live-versário, onde ele vai convidar vários cantores, artistas, durante algumas horas ali no Instagram dele. Então, se vocês puderem ir lá, assistir, enfim, arroba Victor, com C, Camarote. A partir das 21h, ele vai ter vários convidados nessa live-versário. Achei chique, live-versário. Novo método de convidar. Eu vou ter que preparar a minha, né? Porque a gente vai chegar julho e a gente ainda vai estar nisso. Agora falta um mês. Que dia que é de julho? Dia 4 de julho é meu aniversário, falta um mês. É, acho que estaremos nessa ainda. Torcer para o meu, que em novembro a gente poder, né, se reunir e tal. Tomara. É verdade. Por isso, fique em casa quem puder, né, gente? Para o quanto antes a gente puder, a gente poder voltar, se reunir, se beijar, se abraçar. Enfim, dividir um drink, né, gente? Que é bom. Um brinde, um brinde. Você está bebendo alguma coisa? Você está bebendo? Eu estou tomando meu café, né? Um brinde aqui. Aê! Amanhã, também, às 9 horas, tem a live do Thiago York, viu? Para quem gosta, tem a live do Thiago York. Inclusive, Diego, em contrapartida... A live do Thiago York é na quarta-feira, às 21, não? É, isso, na quarta, dia 3. Exato. Ah, que você ia... Furei a pauta que você ia falar isso na quarta, é isso? Não, 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 não. É porque eu fui ver se no site que eu estava pegando não tinha... Estava errado. Estava certo. Aí que eu fui ver. Tem Felipe Cato na quarta também. Em contrapartida das lives que estão acontecendo e tal, amanhã está programado um protesto antirracista no mundo da música. Eles estão chamando de blackout nessa terça-feira. Então, rádios americanas e aplicativos como Spotify terão transmissões interrompidas para chamar atenção à morte brutal de cidadãos negros pela polícia. Então, vários movimentos gigantescos de rádios, inclusive os aplicativos Spotify, não sei se a Apple Music também, mas com apoio de grandes gravadoras, Capital Records, Warner Music, Atlantis, estão nesse movimento também, que é uma forma de... É aquela velha coisa, nova velha coisa, que a gente sempre fala sobre isso, que é ajude como puder, proteste como puder, se tu não é negro, se tu não está... Ou se tu é negro, mas não está nesse lugar de abuso de violência, enfim, que infelizmente acontece muito nas áreas pobres. Então, se a gente não está inserido diretamente nesse assunto, que a gente proteste como a gente puder. Então, grandes empresas como... Isso também é uma forma de manifestar um repúdio à situação. Então, tudo é válido, né? Então, que bom que as empresas estão se movimentando. A polícia norte-americana também, de algumas cidades, alguns estados, estão apoiando os protestos. Então, que isso fique cada vez mais forte, até para reverberar aqui no Brasil também, né? A gente viu protestos essa semana que ainda tem a polícia agindo diferente de um lado e para o outro, né? Então, tudo que vier é bem-vindo, né? Em protesto. Não, até pegando um gancho no que você está falando, tem uma imagem emblemática desse final de semana, que foi a polícia de Miami, né? Se curvando dentro das manifestações contra esse ato violento, absurdo. Enfim, não tem palavras para dizer. Não só esse ato. A gente fica... Uma coisa eu estava falando com a minha família ontem. Só vou falar isso e a gente vai para a leitura. A gente também fica olhando muito lá para fora, né? E eu acho que tem que olhar, ainda mais nesse momento, sobre tudo o que está acontecendo, né? O Trump está lá, trancado num bunker dentro da Casa Branca, né? Mas... E realmente o racismo nos Estados Unidos é uma coisa muito forte. Mas a gente não pode deixar de olhar para nós. A gente não pode deixar de olhar para o nosso país, né? O que aconteceu com aquele menino que estava dentro de casa, há menos de uma semana atrás, também foi uma coisa absurda. E também veio através da polícia, que tem que nos defender, ela não tem que nos matar. E é isso que a gente... A gente encontra o menino que a polícia matou, o segurança do mercado, acho que foi no Rio de Janeiro, que matou da mesma forma, né? O menino. Sim. Esguelando ele, enfim. Então, é bom, nesse sentido, é bom a gente olhar para uma situação assim lá fora para trazer de volta coisas que são muito deficientes aqui no nosso país ainda, né? E sem bitolar o olhar, por exemplo, olhando isso, a gente pode ver, a gente pode prestar mais atenção e cobrar e protestar. Como a nossa polícia no Brasil trata diferente os negros, os brancos e os ricos e os pobres, né? Não está só na questão da cor também. Então, isso é bizarro. A gente teve ontem o vídeo, até apareceu no Fantástico, do empresário rico em Alphaville mandando o policial para a PQP, diminuindo a polícia, chamando a policial de... E nada acontece, né? Então, também tem esse lado, né? Então, é bom, certo, para a gente olhar e reanalisar tudo e, enfim, fazer algo para melhorar. Exatamente. Vamos só dar um oi aqui para o povo que entrou e vamos para a leitura? Felipe. A gente está aqui, Rodrigo, Alice, a Karen, Fabinho, Roberto. Deixa eu ver quem mais aqui. Olha o Vitor, aqui recém-operado no hospital. Felipe Argolo, seu lindo. O Anderson. Aí, ó. Aqui recém-operado no hospital. Vitor. O Vitor está recém-operado no hospital acompanhando a gente. Massa, Vitor. Espero que esteja tudo bem. Boas vibrações aí para você, Vitor. Vamos fazer, então, uma leitura e aí a gente retoma esse tema depois, no final da leitura. O que a gente lê hoje? Vamos ler Cidade dos Homens primeiro? Mas você pensa a mesma coisa que a gente tem uma sintonia, uma sinergia. Uma sintonia bem diferenciada, né? Exatamente. Vamos lá. Cidade dos Homens. A gente vai fazer... A gente fez um blend de algumas cenas do Cidade dos Homens. Eu adoro o blend, que agora é sempre feito, né? O blendzinho. Não, depois que você lançou o blend, meu amor, eu comecei a... Não é uma gíria que cabe em tudo? Eu deve tudo no blend. Ó, o Joe, o Neto Galvão... Desculpa, Neto Galvão. Eu engasguei na hora de falar o nome dele. É... Seu lindo. Ó. Filme Cidade dos Homens, né? Se passa numa favela do Rio de Janeiro. Pra quem não assistiu o filme, quem não assistiu, assista. É um dos clássicos do cinema nacional. Eu vou fazer o personagem do Laranjinha. O Igor vai fazer o personagem do Acerola. E aí eu vou fazer o síndico, o Nestor e o Igor, o Heraldo. É... Mas não vai ser como foi no Friends. Aqui tá tudo dividido. Aquela zona. Aquela zona. Vamos começar, então? Uhum. E aí? E aí? Esqueceu que dia é hoje? Movimento estranhão aí em cima, hein? Dia 3, porra. Esqueceu? Vamos onde? Vamos lá ver. Eu faço o quê, Edu Clayton? Ontem, dia 2, dois mortos. Hoje, dia 3... Dezoito anos. Dezoito anos. Acerola. Parabéns pra você Nessa data. Mas se faz hoje... Mas se faz hoje... Daqui a um mês sou eu. Dezoito anos. Você já reparou que pobre, quando faz 18 anos, tira carteira de trabalho? E playboy tira de motorista? A crise engravidou na primeira vez. Você já pensou nisso? E tome de pai desconhecido. Dezoito anos de vida, só comi uma mulher. Pessoa nunca mais se livra. Tá carimbado. Desconhecido. Já te falei da linda? Da maravilhosa? Da rainha, da deusa, da aparição? Que toda madrugada cruza lá na minha guarita? Com a minha mãe não adianta. Não dá papo. Não sei o que meu pai fez com ela, viu? Que pai, Laranjinha? Que mãe é pai? Mulher. Mulher. Só uma mulher. Ainda por cima, a minha mulher. Que herança eu vou deixar pro Clayton? Tá por aí. E pra passar do meu lado, eu posso esbarrar nele e eu nem vou saber. Parada de pais adencarnei faz tempo. Não consigo. Não consigo. Condomínio das mansões, guarita, dia. O segurança do turno do dia, um rapaz branco, alto e careca, sacode a cerola, que dorme todo enroladinho no chão da guarita. A cerola vai reclamar quando topa com o síndico olhando pra ele. Engole os impropérios que tem na ponta da língua e manda um... Bom dia. Ontem você chegou tarde de novo. A guarita fica escancarada. O segurança do turno do dia assume seu posto. Porra, estourou uma guerra no morro que eu moro, porra. Você tem seus problemas, eu tenho os meus. Porra, mas foi uma guerra. Dava tudo no jornal, porra. Guerra mesmo. A administradora vai fazer suas contas. Morro da sinuca, venda do Nestor dia. Nestor apavorado puxa a cerola pra dentro da venda e encerra o portão. O interior da venda está um caos. Prateleiras vazias, mercadorias no chão, tudo arrebentado. Clayton brinca alegre, em meio à confusão. Nestor, o Clayton. O Clayton. É por pouco tempo só... Porra, só até eu. Você está jurado de morte, meu irmão. O quê? Nefássio está te cansando. Olha o que eles fizeram aqui. Olha só. Está vendo lá? Olha as marcas de bala no porão. No portão também. Jurei que você não voltava. Disseram que você teve juiz de fugir? Eu não fugi, não, porra. Eu fui trabalhar, caralho. Pra ele, você está com o Madrugadão. Lá no Careca. Porra, eu não sabia nem que o Madrugadão estava vivo, porra. E já mandou dizer que vai voltar. Esse inferno não vai acabar nunca, ouviu, Ocerol? Nunca. Prédio de Heraldo, escadas-noite. Laranjinha tenta se orientar pelas escadas. Acha a porta do pai. Vem música lá de dentro. Laranjinha toca a campainha. Leva um choque doído. Heraldo entreabre a porta. Sua campainha está em curto. Onde é aquele outro que anda com você? O Ocerola? Não sei. Foi cada um pra um lado. É. Sabe mexer com isso? Ficou sabendo da parada lá no sinuco? Deu na rádio. Foi pesado. O chefe que tocaram de lá era meu primo. É meu primo, né? Está vivo ele. Conseguiu fugir, mas... Sujou geral pra gente. Pra todo mundo que é parente dele. Filho da Sheila? Quem é? Teu primo? Sua mãe não tem outra irmã, tem? O senhor conhece a minha tia Sheila? Eu dei uma namoradinha nela. O senhor namorou a irmã da mamãe? O que que tem? O que que tem? Nunca namorou duas irmãs? Não ao mesmo tempo. Uma de cada vez. Ela não me contou isso. Ela não deve lembrar. A Sheila namorava todo mundo. A tia Sheila? Ainda é bonita ela. Entendi, entendi. Quem foi que entrou no lugar do teu primo? Um cara chamado Nefasto. Que era a frente dele. Mó traíra. Traíra? Muito traíra, mas já já ele cai. Traíra nunca tem vida longa. De vez em quando escapa, né? Bom, obrigado. Ok. Será que eu podia... Não dá, moleque. Não dá. Moram outras pessoas aí. Não tem nem onde. Só uma noite. Não dá. Não tem como, moleque. Vai. Será que tem rumo? Boa, hein? Idade dos Olhos é um filme foda. Um clássico, né? Um clássico do cinema nacional. E é muito louco, porque ele demonstra uma realidade que a gente, às vezes, ou fecha os olhos, ou não quer ver. E ela tá estampada na nossa cara diariamente, né? Deixa eu ver quem é que tá aqui. Deixa eu só dar um oi. A Ari. A Andréia Matar tá aqui. A Bia. A Alana. Bianca. O Gui. O Leandro. Mi. O Digo tá aqui. Renato Vinciewicz. Márcia. Como é que é? Renato o quê? Vinciewicz. Vinciewicz. Deixa eu falar o sobrenome do Renato. Vinciewicz. Um dia eu aprendo. Um dia eu aprendo. Mas falando um oi pra todo mundo, que bom que vocês estão aqui. Hoje o pessoal tá meio quietinho, não tá comentando nada. É, hoje a galera tá tensa. Mas eu entendo, eu entendo. Mas é interessante esse filme. Esse é um dos primeiros leitores que a gente tá fazendo. A gente já vai pras outras. Mas é interessante porque demonstra uma realidade que acontece no Brasil todo. E a gente, às vezes, tapa os olhos e não quer enxergar, né? Uma realidade onde o negro na favela, ele infelizmente é tido só como bandido. A sociedade e a polícia o vê apenas como bandido. O vê como traficante. O vê como, enfim, como bandido, né? E aí esse filme, O Cidade dos Homens, ele relata a vida de dois jovens adolescentes que não têm envolvimento com o tráfico, apesar de morar na favela. E que almejam, sim, ter uma vida melhor. E aí a própria polícia e os próprios conflitos que ocorrem na favela vão direcionando eles pra uma outra vida, né? Aí tem, óbvio, o Acerola que tem o Clayton, que é o filhinho dele, que tem lá um, dois aninhos, que já aparece com o Clayton no início do filme, né? E o Laranjinha que tá aí nessa busca incansável pelo pai. E aí é muito louco porque quando os dois acabam ficando necessitados, como o Acerola, quando perde o emprego, e tá lá pedindo pra dormir na guarita e tudo mais, e o síndico do prédio não deixa, e ele vai fazer o pedido pro Nestor também, não rola e fica sabendo do que tá acontecendo, a vida dele começa a dar uma mudada e as pessoas não o ajudam. É um menino que tinha tudo pra ir pro caminho do bem, né? E o Laranjinha é a mesma coisa. O Laranjinha quando procura, poxa, essa cena é muito louca. Ele fica o filme inteiro atrás do pai, e aí ele encontra o pai quase no final do filme. Dá bom, André. Quase no final do filme, ele encontra o pai, e esse pai não tá nem aí pra ele. Esse pai namorou a mãe, namorou a irmã da mãe, não dá atenção nenhuma. Ele olha pro pai meio que tipo, querendo pedir pra ficar na casa do pai, ele também tá sem lugar pra ir porque estourou essa porradaria, essa bomba, como a gente tá vendo. A gente trouxe isso também porque é o que tá acontecendo hoje lá fora, né? E o pai diz, não, não. Se esquiva, né? Então, muito fácil também esse lugar também, que também é outra coisa que precisa ser modificada, que é o lugar que o homem hétero, cisgênero, abusa da mulher. E depois, ah, tipo, um filho dane-se, ela que cuide, ela que trate, ela que... Então, um outro lugar que vai também. Enfim, pode falar aí. E uma coisa interessante que mostra esse filme também, que inclusive mostra de outra realidade, mas o mesmo viés que a gente vai ler no Green Book, mostra também naquela leitura que a gente fez breve, uma leiturinha surpresa que a gente fez. Que é exatamente a questão de pertencer, né? Então, assim, é muito difícil porque existe essa questão de pertencer. O negro, o pobre, né? Então, o negro na favela, ele é rotulado como bandido. Como ferramenta do tráfico, como ferramenta da criminalidade que existe em qualquer lugar. Não só na favela. Ao mesmo tempo, isso é rotulado de uma forma que o negro, por exemplo, pobre, que mora na favela, que estuda, que não frequenta a criminalidade, também ele é colocado, ele é usado e pressionado pelos traficantes, né? Ou seja, em que lugar que ele se encaixa, né? Porque ele está ali, morando na favela, ele já é rotulado. Se ele não faz parte do crime, os chefes do tráfico do crime também querem envolver ele no crime. Ou seja, se ele não pertence ao crime, também ele não serve para eles. Ou seja, é uma questão de pertencimento que não acontece. Ao mesmo tempo que o negro está na escola onde tem mais brancos do que negro, ele não pertence àquilo ali. Porque ele vai sofrer, com certeza, algum tipo de racismo, de exclusão e tal. Então, é uma questão de pertencimento que esse filme também mostra. É uma questão de pertencimento que o Green Book mostra. Porque no Green Book, o negro, ele é um pianista extremamente chique e gosta das coisas e tal. Ou seja, ele não é aceito nos lugares onde ele toca, porque ele é um negro. Mas ele só toca e volta a ser um crioulo de merda, como eles são falados no filme. Mas o povo dele também não reconhece ele porque ele é um pianista. Ou seja, tudo envolve a questão de pertencimento, né? Que é uma coisa que a gente precisa discutir muito. Claro que a raiz é o racismo, mas isso é um conflito muito grande também que é enfrentado, né? A questão de pertencer, né? Na peça, como a gente viu na leitura, o personagem, o meu personagem chamado Koteli, o solo dele, da música, terminava com a frase eu só queria ser de algum lugar, eu só queria pertencer a algum lugar. porque ele chegou na faculdade e viu que os direitos humanos só tinha quem tinha dinheiro pra ser, pra ter. Então, é uma questão de pertencimento também, né? Com a raiz do racismo. Isso é bem importante pra gente pensar sobre isso. Inclusive, antes da gente ir pra próxima leitura, eu quero indicar aqui o Instagram do Emílio Farias, que é um amigão meu, irmão. Sim, Emílio, lindo. Ator de Porto Alegre, mora em São Paulo, tava fazendo o professor Yuri, professor de teatro em Aventuras de Poliana, no SBT. E mora em São Paulo, enfim, a gente se frequenta também em São Paulo, o povo. E ele postou um vídeo muito interessante, cara, que eu acho que foi ontem que ele postou, que são três filmes pra entender essa tensão racial que os Estados Unidos e o mundo tá vivendo. Então, ele indica ali o documentário, o filme Malcom X, né? Malcom X, que é bem interessante, o filme com o Denzel Washington, que é também baseado em fatos reais, é uma biografia, na verdade, do Malcom, né? O líder. O filme Selma, uma luta pela igualdade, também ele fala um pouco sobre isso, o que esse filme pode trazer de reflexão pra gente entender esse momento que o mundo tá vivendo. E um documentário chamado 13ª Emenda, que conta um pouco sobre a emenda da Constituição Americana, que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, que é a nossa Lei Áurea aqui. A diferença é que a nossa Lei Áurea foi instaurada 25 anos depois da Americana. Então, é um documentário que nos ensina muito basicamente, basicamente não, profundamente, mas de uma forma didática e uma linguagem básica, fácil de entender, é da onde vem tudo isso, né? Como isso vem ao longo dos anos. Então, é bem interessante. Indico vocês a visitarem o arroba emilio__farias e assistirem o último vídeo que ele postou no IGTV. Então, entrem lá. O Emílio posta umas coisas bem legais. O Emílio posta umas coisas bem legais. E assim, gente, a gente, só pra quem entrou, pra quem continua aqui, a gente vai fazer agora a leitura. O que a gente vai ler? O Olhos que Condenam ou Green Book? Ah, vamos de Olhos que Condenam. Perfeito. E aí a gente vai ler agora Olhos que Condenam. Mas só pra vocês saberem, a nossa live é sobre arte, sobre cultura, e a gente traz essas informações pra vocês, mas a gente não pode ficar alheio a tudo que tá acontecendo no mundo, as coisas, as atrocidades e as coisas horríveis que a gente tá vendo, né? Onde a gente tá no meio de uma pandemia e existem aí manifestações necessárias em prol de uma causa que não deveria ser mais discutida. A gente tá em pleno século XXI. Você discutir raça, você discutir gênero, você discutir sexo, são coisas ultrapassadíssimas. A gente não tinha mais estar tendo esse debate. A gente tinha que estar achando nesse momento soluções e criando leis pra fortalecer essas causas e não debatê-las e não ter que defendê-las. Infelizmente, a gente vive numa sociedade e até me escua um pouco do poder de fala. Por si, eu sou um homem branco, cis, nananã. Mas, e até peço perdão por estar falando, mas eu acho que nós temos que... A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que mudar isso. Não dá mais. A gente tá no pleno século XXI e essas coisas não são mais aceitáveis. A gente não pode pegar e baixar a cabeça. A gente não pode pegar e ver um menino se passa... É absurdo isso, mas se passa na rua um cara branco e um cara negro e tem um policial, a polícia vai abordar esse negro se acontecer algum roubo. Ela não vai abordar o branco. Ela vai revistar o negro. Ela não vai revistar o branco. Isso não pode mais acontecer. Por quê? Por que vai revistar? Às vezes, às vezes, a pessoa nem fez nada. Às vezes, o branco foi lá e fez. Isso não tem mais que acontecer. Isso não pode mais acontecer. As pessoas não podem mais morrer por conta da cor da sua pele. Às vezes, uma pessoa também não pode mais morrer se ela é homem e gosta de outro homem. Isso não pode mais acontecer. Mas isso é cultura também, né, Diego? A gente tá falando aqui, falando sobre... fazendo essas três leituras, né? A gente já leu Cidade dos Homens, pra quem chegou agora. Cidade dos Homens, a gente acabou de ler. E vamos ler agora Olhos, Condenam e Green Book. São livros. A gente falou aqui do Emílio, que indicou Selma, décima terceira emenda, etc. E tal. A cultura é isso, né? A cultura tem esse papel de colocar coisas pra vocês assistirem, pra vocês pensarem, colocar questões na mesa pra serem discutidas, né? Então, por isso que encaixa, né? Tudo que acontece no mundo, a gente pode entrar aqui na live, falar, discutir, brincar. Porque cultura é isso. Fazer pensar, fazer refletir, jogar na mesa e... Pra gente, porque... Ah, e cultura também olhar pro que que tá acontecendo, né? Olhar pro passado. Não, e nós, como artistas, nós temos o dever de passar a informação, né? Nós, como artistas, nós temos o dever de passar a informação. Exato. Vamos lá, então, pro Olhos que Condenam? Vamos, por favor, seu lindo! Gente, Olhos que Condenam, assistam, tá? Quem não assistiu, é uma minissérie rápida de quatro episódios no Netflix, premiadíssima de uma história real de jovens negros, quatro jovens negros, se não me engano, que foram condenados à prisão nos Estados Unidos por agredir e estuprar uma mulher no Central Park, uma ciclista. Então, isso é uma história real, porque os depoimentos foram maquiados na época pela polícia e... Enfim, é uma história real que uma coisa muito legal, porque em todas as premiações que eu assisti no final do ano, que eles ganharam coisas, prêmios, inclusive, o melhor ator, acho que ganhou todos, de um ator lá, enfim, faz lindamente o papel, ele... Em todas as premiações estavam os negros reais da história, lá comemorando as conquistas, porque eles, sim, ficaram presos anos injustamente. Então, quem não assistiu, assiste, é bem legal de assistir, faz a gente refletir muito, mexe com a gente, mas é uma baita obra, uma baita obra, assistam mesmo. Tá vendo? E a gente vai fazer um blendzinho, a gente fez um blendzinho com a personagem Nancy, Ryan, o detetive, e depois a Nancy com a Linda, que são peças desse processo, a Nancy, ela recebe o processo de novo para... porque o verdadeiro autor do crime, que é uma pessoa só e não quatro negros, é um branco, está preso na mesma cadeia de um deles e ele resolve, depois de anos, assumir o crime. E aí a Nancy, ela pega o processo de volta e começa a desmembrar isso e o detetive e a Linda são parte da manipulação, dos depoimentos, enfim, e aí tem esses diálogos que eles ainda recusam, se recusam a dar o braço a torcer para os negros, inocentes. Eu vou fazer a Nancy. Ah, a Nancy, era a minha joia. O Ari pegou e falou, racismo não tem justificativa e não é aceitável. O Xingu falou, e se o cara for gordinho, vocês amam igual? Amamos de qualquer jeito, gordofobia também é preconceito, também não pode acontecer. A gente está falando de uma coisa histórica, a gente está falando sério de uma coisa histórica, de uma coisa enraizada. A gordofobia também é crime, mas o que a gente está vivendo hoje é uma coisa enraizada de anos. Não, eu sei, mas o... É, de tal. E o Xingu, o Xingu gordo, magro, a gente ama ele de qualquer jeito. Eu já vi o Xingu emagrecer e o meu amor continuou. Estava trazendo um pouco mais de leveza para cá. Vamos fazer, então você faz a Nancy, é isso? Isso. Eu faço o Detetive e a Linda, que são cenas separadas. Tá bom. Quer fazer em inglês? Vá, aquele que o cara coloca. Do nada. Vamos lá. Vamos lá. O verdadeiro agressor andava pelo parque com o Alckmin dela e coberto de sangue. Nenhum policial que procurava pelas crianças o pegou. Pode acreditar? É. É o que ele diz, né? Sim. É o que disse a nós. Você está dizendo que realmente acredita que ainda isso é uma invenção? Quer saber? A prisão é entediante, sabe? Esse povo inventa merda só para ganhar atenção. Trisha Mayley foi estuprada em abril de 1989. Você se lembrará de que naquele verão ocorreu uma série de estupros que aterrorizaram a cidade. quatro. Mathias Reyes foi preso em agosto de 1989. Ele confessou imediatamente. Esse caso e o caso da corredora tiveram o mesmo juiz, a mesma promotora e o mesmo detetive. Você. E você nunca percebeu que o modo de operar era idêntico? Ninguém perguntou a ele sobre a corredora. Se tivessem perguntado, ele teria admitido. Em vez disso, deixou que os depoimentos dos garotos fossem aceitos. Apesar de não saberem detalhes locais, apesar de os rastros e a linha do tempo não serem compatíveis, nada bateu. considerei que eram verdadeiros. Você os forçou a depor após 42 horas de interrogação, de interrogatório e coação, sem comida, pausas para usar o banheiro e sem a supervisão dos pais. A Tecna Raid foi universalmente rejeitada. Isso é verdade para você? Isso é a verdade? Olha só. Eu não sei que merda é essa de Tecna Raid. Está bem? sem o que me ensinaram. Sem o que pediram para que eu fizesse. E eu fiz. Eles sabiam de algo. Você não confessa algo que desconhece. Eles sabiam de algo. Eles se colocaram lá e sofreram as consequências. O cara que confessou é o sexto. Nós o deixamos passar. Está bem? Que merda! Por que acha que o Wiz e o Matias Raze discutiram há tantos anos? Hein? O que que você acha? Brigaram por causa disso? Discutiram sobre quem levaria a culpa? A única razão de Raze abrir o bico agora é porque ele quer uma cela melhor. que as regalias da atenção e você, querida, está dando atenção a ele. Olha só. Não deixe esses animais te enganarem. corta pra nem cilinda. Fiquei surpresa com esse convite. Fiquei surpresa em fazê-la. Estou aqui como cortesia. cortesia é a última coisa pela qual você veio, né? Está aqui para se gabar. Mas não importa. Você só identificou o sexto sufrador. Sempre disse que poderia haver mais. Você disse isso para encobrir. Pois sabia que corrigiu esses garotos a dizer o que disseram. eles falaram voluntariamente. Eles confessaram. Realmente eu acho que você já se convenceu disso. Não importa o que você acha, tá? Um relatório da polícia sairá dentro de alguns dias e manterá a culpa dos cinco. Dos cinco. Rice simplesmente é o único que conseguiu escapar. É um relatório de 43 páginas elaborado por três advogados apontados pelo comissário. É a polícia investigando a si mesma. Linda, nós analisamos as gravações da confissão. Reconstituímos os eventos daquela noite minuto por minuto. Eu sei o que foi feito. Você não sabe de nada. Sabemos que o DNA é de Rice. O DNA estava em toda peça de roupa e a amostra física que tínhamos dela sob as unhas quando se defendeu. O sangue que estava nela era dele. Foi ele. Apenas ele. Isso simplesmente comprova que Rice fazia parte do grupo. Ficou por mais tempo quando os outros forem embora. Final job part. Likely to die. E cold hit. E o mais recente. The Dead House. Enquanto escrevia romances policiais, Kevin, Andrew, Youssef, Raymond e Corey cumpriam pena por crime porque não cometeram. Eu supervisionei. Enquanto mais de 30 detetives fizeram uma brilhante investigação, fizemos justiça por uma mulher que foi abusada da forma mais terrível. Fizemos justiça por uma mulher que foi usada e descartada como lixo. Aqueles garotos fizeram isso, Nancy. Ajudamos a garantir que recebessem o que mereciam. E nem pensem que vou ficar sem dormir por causa disso, tá? Que pena que você está sem dormir. E obrigado por comprar os livros. Bom proveito. Baita cena, baita blend. Baita cena esse blendzão, hein? Quanto tempo a gente tem em live? Eu acho que a gente... A gente tem mais 10 minutos. Vamos direto para a leitura do Green Book que é maravilhosa. E aí depois a gente faz o... Todo mundo que está entrando aqui, a gente já fala com vocês. Agora a gente vai ler Green Book. Vamos abrir aqui. É o Tony o Tony e o Shirley. Shirley. É. Você faz o Tony e eu faço o Shirley. Beleza. Quem já viu o Green Book aí vai dizendo, viu? Filme maravilhoso que vale muito a pena ver pelas atuações, pela história real. da cena aí. Dá uma noção da cena. Essa cena eu acho que é um blend também, ou não? Deixa eu só arrastar aqui para o fim. Essa é curtinha, é boa. Rapidinho. É, não. É um blend. É um... A Sandra viu tudo. Hã? A Sandra viu tudo. Ela viu o Green Book e viu os olhos com o fundo. É, não é culpa, né? Respeita, né? Respeita a Sandra. O Tony é o motorista do Shirley, que é o pianista. e eles... E o Tony, ele é um italiano, que ele é... Ele briga, ele é... Enfim. E ele... E ele agride um policial, porque eles são parados na rua. O carro é... O policial manda eles encostarem, tá chovendo, e eles... E o Tony, o motorista, sai do carro e tem o Shirley, que é negro, tá atrás, né? E ele fala, não, ele é meu chefe, e tal, não sei o quê. E aí tem... O policial vê que é um negro, manda sair do carro também, aponta a arma, ameaça e tal, e chama de negro e tal, tem uma discussão, e o Tony agride um policial, porque ele toma as dores. E o Tony é um italiano pobre, tá? Então ele também tem um pouco desse... Desse ranço. Ele agride o policial, os dois são presos. E aí, eles na cadeia vão perder o último show da turnê... Do Shirley. E aí, eles presos, e aí é linda essa cena, que eles estão atrás das grades e o Shirley, ele tá ali, com seu terno, e educadamente, como sempre, ele fala assim, bom, eu sei porque o meu amigo tá preso, mas qual é exatamente a acusação que eu tô levando? E aí, os policiais ali do plantão começam a ser escrotos e tal, e ele fala assim, eu tenho direito a uma ligação pra um advogado, eu quero um advogado, e aí, depois de insistir, eles dão a ligação pra ele, e ele liga pro procurador-geral dos Estados Unidos, que é negro e luta por essas causas e tal, e o procurador-geral na hora liga e manda soltar ele. E aí, desencadeia essa discussão porque o Tony acha incrível que ele é amigo do procurador-geral e tal, e que o procurador-geral mandou soltar eles e tal, um privilégio, e o Shirley, que é totalmente correto, tá pé da vida porque ele usou dessa manobra por toda a situação que desencadeou, né? E aí, começa a cena. Vá! Eles estão no carro, tá? Bob Kennedy acaba de salvar a nossa pele. Nossa senhora, não é incrível? Não é incrível. De jeito nenhum. é humilhante. Do que tá falando? Estávamos ferrados, agora não estamos mais ferrados. Eu acabei de botar o procurador-geral dos Estados Unidos em uma posição desconfortável. Então, é pra isso que esse cara é pago. O que mais ele tem pra fazer, hein? Aquele homem, o irmão dele, estão tentando mudar a história desse país. É isso que ele tem mais a fazer. agora ele pensa que eu sou algum tipo de... Ligado de uma cadeia caipira no meio do pântano pedindo que atenue a acusação de agressão? Quem faz isso? Lixo é quem faz. Eu não deveria ter batido nele. Gostei de como ele te tratou. Fazendo você ficar na chuva. Por favor. Bateu nele por causa do que ele te amou. Eu tenho aturado aquele papo a minha vida toda. Você poderia aturar ao menos por uma noite. Não posso me zangar com o que ele dizia porque não sou negro? Eu sou mais negro do que você. Como é que é? Você não sabe nada sobre a sua própria gente. O que comem, como falam, como vivem. Você nem sabe quem é Little Richard. Então saber quem é Little Richard torna você mais negro do que eu. Tony, eu realmente queria que às vezes você se ouvisse. Talvez você não falaria tanta besteira. Bobagem. Sei exatamente quem sou. Sou o cara que viveu na mesma vizinhança no Bronx a vida toda. Como minha mãe, com meu pai, meu irmão, e agora com minha mulher e filhos. É isso aí. É quem eu sou. Sou o babaca que tem que se virar todo maldito dia pra botar comida na mesa. E você? O senhor figurão? Vive no topo de um castelo viajando pelo mundo dando conceitos pra ricos. Eu vivo nas ruas. Você se senta em um trono. Então, sim, meu mundo é muito mais negro do que o seu. encoste o carro. O quê? Encoste o carro. Não vou encostar. Pare o carro, Tony. É você. Tá invertido aí. O que foi? O que tá fazendo? Doutor, doutor, que merda você tá fazendo? Doutor, volte pro carro. Doutor! Sim! Eu vivo num castelo, Tony, sozinho. E brancos ricos me pagam pra tocar aquele piano porque isso faz com que se sintam mais cultos. Mas sim! Assim que eu deixo aquele palco eu volto a ser apenas mais um crioulo pra eles. Porque essa é a verdadeira cultura deles. E eu sofro sozinho porque eu não sou aceito pela minha própria gente. Porque também não sou como eles. Então se eu não sou preto o bastante, nem sou branco ou homem o bastante, então me diga, Tony, quem eu sou! Hein? Preciso dormir um pouco. Vamos. Tá bem. Pararei no próximo lugar que virmos e te levarei escondido pro meu quarto. Não. Não, não. Eu me recuso a ficar em um lugar em que eu não sou bem-vindo. Beleza. Tudo bem. Caralho! É muito foda. Esses dois textos são muito fodados. Acho que a gente tem aí dois ou três minutos. Me diz aí. Sim. É quatro. Quatro. É muito foda. Os dois textos são muito foda. São duas realidades completamente diferentes. Essa cena do... Quando o Tony fala que ele é muito mais negro do que o Shirley é muito foda. É muito foda. É muito foda. porque por mais que você viva no Bronx, como ele fala, por mais que tudo isso, você nunca vai saber. Mas se você tem uma realidade muito parecida, você, enquanto branco, nunca vai saber o que é ser negro de fato. Exato. E é isso que o filme mostra, porque... A cena mais impactante vai vir depois ainda. Todas as cenas são impactantes nesse filme, mas tem todo esse discurso do motorista branco, do Tony, do italiano, mas o passar na pele ele não sabe o que é ser negro. Porque ele fica nos hotéis melhores do que o pianista, porque tem os hotéis para negros, que são os muquifos. Ele pode entrar nos jantares das pessoas que vão ouvir o Shirley tocar, ou seja, a banda, os três que tocam, os dois que tocam com o Shirley e o motorista podem jantar ali junto com os brancos, o buffet principal, e o Shirley não pode. Sendo que ele é o pianista, mas ele é negro. Então, é muito legal tu ver esse soco, tu leva um soco mesmo, porque o que ele fala não deixa de estar certo, Tony, mas tem aquela coisa, tu nunca vai saber o que realmente é, é muito louco isso. Não, não tem, não tem mesmo, e é aquilo, por mais que a gente tem todo o direito, nós brancos, nós temos todos os direitos de defender a causa, e temos que defender, temos que estar, acho que ninguém, todo mundo segura a mão de todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, mas o poder de fala é dos negros, não é nosso, a gente pode até defender, a gente pode até se colocar no lugar, falar, mas esse tipo de fala, que nem o Tony fala ali, foda-se você mora no Branco, você nunca vai saber o que é ser negro na pele, né? E o mais interessante do que o filme é nisso. E no outro filme, no Órgico e Condenam, a mesma coisa, é muito louco isso da Nancy, que a gente não falou nada do Órgico e Condenam, da Nancy, do policial, tanto a policial, o detetive, quanto a Linda, tentando fazer com que a pessoa que está querendo investigar e querendo provar que aquilo é mentira, que ela cague, porque todo mundo já foi comprado ali, todo mundo já fez, foda-se, é negro mesmo, vai ser preso, vai pagar na galera. Não, e eles sendo expostos como culpados de maquiar, depoimento, enfim, dessa coisa toda, sair por baixo, a história para eles, brancos, maravilhosos, isso é inadmissível, né? Mas assim, um negócio muito interessante do Green Book é essa relação deles, é bonito de ver, além da linha principal do filme, da história real, é ver a relação desses dois caras, porque isso é, exatamente a realidade de como o negro é já cansado de apanhar, como ele se relaciona com o branco que compra as brigas dele e o jeito desse branco comprar essa briga, então tem todo um desembaraço ali, uma coisa que vai se alinhando nessa relação dos dois, que é muito bonito de ver. Enfim, estamos acabando, temos 30 segundos, Diego, ó! Pessoal, beijo, nos vemos quarta-feira, às 17 horas, espero que tenham gostado, fiquem com Deus, hoje às 21 horas, Victor Camarotti, às 20 e 30, Maria Zilda, falei lá! É isso, obrigado, gente, todo mundo que assistiu, assistam os filmes, quem não assistiu, vão correndo assistir, Cidade dos Homens tem Telecine Play, os outros aí tem Netflix e tal, e semana que vem, semana que vem não, quarta-feira tem mais, e eu trago os lançamentos da Netflix. até a próxima semana!